Uma panela de pressão explodiu e fez o maior estrago na cozinha de uma casa. Eu tenho medo danado, viu? Panela de pressão é um negócio perigoso, meu amigo. Por isso, pessoal, eu vou conversar agora com o capitão Igor Mendonça, do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência. Boa noite, capitão. O que aconteceu? O que foi quando vocês chegaram lá? Qual que era a situação? Boa tarde, boa tarde aos velhos espectadores. Bem, na verdade, a gente não chegou a atuar nessa ocorrência. A gente ouve o acionamento e depois foi suspensa, não foi mais solicitada a nossa presença. A gente só soube do fato, inclusive teve um segundo fato, a gente também soube pelo meio de comunicação, que também uma panela teria explodido na cidade de Pirinópolis. E também não sei dizer qual foi a atuação da corporação lá, mas em nenhum dos casos, tiveram vítimas, né? Capitão, mas ainda assim é algo perigoso. O que pode levar a acontecer algo assim? E o que as pessoas podem tomar como precaução para evitar isso? É, a panela de pressão em si é um vaso que está sendo submetido a uma pressão, praticamente ela dobra essa pressão atmosférica que a gente tem normalmente, né? A gente trabalha com a pressão de uma atmosfera, ambiente normal, e dentro da panela de pressão chega a atingir até duas atmosferas de pressão. O que é uma pressão muito grande. Então, o que a gente recomenda é buscar sempre panelas que possuam o teste do invento, que possuam o selo do invento, né? O que garante a qualidade dessa panela. Ao utilizar a panela, sempre deixar no nível, que se ela não tivesse indicação de nível no interior, utilizar a proporção de dois terços de alimento e água para um terço de espaço vazio dentro da panela. Isso vai evitar que a água com os alimentos, ao entrarem no selo de insegura ali dentro, entupam as válvulas, né? Que a panela de pressão em geral tem duas válvulas, que é a válvula de controle e uma válvula de segurança. Uma válvula que se rompe quando essa válvula de controle entope. Então, esses dispositivos vão impedir que a panela de pressão sobre, né? Eles deixam que o ar extravase caso essa pressão exceda o limite da panela. É outro fator importante também é a vedação. Elas possuem borrachas de vedação e com o tempo elas vão ressecando. Então, é muito importante, antes de utilizar a panela, fazer a limpeza correta e verificar a integridade desse selo, dessa borracha. Ele estando ressecado, apresentando rachaduras, é importante substituir por um novo. E de preferência, não, que esteja da mesma marca da panela, que esteja uma borracha de qualidade também. Outro fator importante é que, ao atingir a temperatura de fervura daquele material que está dentro da panela, a válvula de controle vai começar a fazer um barulho e liberar vapor. Isso é normal. A panela de pressão fazer isso, ela está dando os sinais de que está funcionando bem. Então, com o tempo passando e ela não começar a soltar esse vapor, de imediato desligar o fogo, esperar a temperatura baixar e ver o que aconteceu. Provavelmente, essa válvula está entupida. Então, são alguns procedimentos básicos que vão impedir que aconteçam acidentes como esse. Tchau!